olá pessoal bem-vindos ao The Hobbies, antes de mais nada deixe seu like aqui você que caiu de paraquedas, aperta o sininho, aperta a inscrição e aqui é a versão de uma série baby frames capítulo 12, não acredito no capítulo 12 vou mostrar pra vocês como que está aqui a minha saga, vou apertar o ESC aqui vou subir mais cima também, já já vou fazer um vídeo sobre isso vamos ver aqui, mostrar o perfil, estou com 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 41 horas então qual foi minha evolução em 41 horas e tem uma dica bem legal para o final do vídeo não saia do vídeo, fica até o final, deixa seu like aqui que é importante 41 horas, então vamos lá, o que eu percebi gente, está começando a ficar um pouquinho mais difícil mas estou fazendo ainda de boa, porque como eu tomei esse A4, então eu tenho um limitador que é o que, agora tem o seguinte gente, o que eu fiz nesse dia tá, ó, pode perceber aqui ó tá, uma arte né, que eu liberei, eu fiz probos, tá vendo, de probos, aí eu achei bom, então vamos mostrar pra vocês aqui tá isso aqui que está piscando em azul, é o que eu não fiz ainda tá, beleza, vou piscar pra vocês verem ó, isso tudo eu não fiz ainda né, eu falei, poxa, estava aqui na terra né, da terra isso aqui falta fazer, o que está piscando aqui tem que fazer ó gente, o que aconteceu aqui ó aqui eu preciso de nível 5 tá, da Ashwing, está quase pronta né o que eu fiz aqui gente ó, presta atenção ó, da terra eu vim aqui pra probos aí eu fui seguindo essa linha aqui né, pra chegar em, em Void né, tá aqui ó, Void eu falei, poxa, maravilha né, cheguei em Void, gente, daqui não tem ligação nenhuma pra Void, o único caminho de Void, vocês não vão acreditar, olha só, né, ou é por aqui por cima em Sedna, que vai cair pra cá, tá, e daqui de Eris ó, de Eris, que teria uma ligaçãozinha aqui ó, tá, pra onde teria uma ligação assim, pro infinito e além, não tem ligação de nada, eu só posso chegar ali ó, por aqui ó o que eu tenho que fazer agora né, o que eu vou fazer hoje né, vocês vão acompanhar aqui ó, de Marte né, eu vou fazer o que? eu vou acompanhar aqui ó, tá vendo ó, vou fazer aqui Séris né, e depois daqui ó, Júpiter, aí de Júpiter tem ligação pra Europa e Void, entendeu, e de Void tem ligação de Júpiter aqui ó, pra baixo, tá vendo, aí tem uma ligação boa aqui ó Netuno né, ó, Saturno, Urano, e aí vai, entendeu, pra poder fazer toda essa volta aqui ó gente, ó, essa volta aqui longa, tá vendo, ó pra chegar aqui em Séris, aqui pra Derelique, é, tem chão aqui ainda viu, bom, já deixa eu vim aqui ó gente, já vou fazer essa liberação aqui pra não ficar muito senso ouvido, o vídeo, peraí, cadê, onde estou, Marte aqui pra Séris então eu tenho que fazer isso aqui ó, vamos lá, o que eu vou ganhar aqui, eu vou ganhar crédito, tá aqui ó, crédito, eu vou ganhar um diagrama de uma arma, vulcar vou ganhar, vou ganhar esse mod, não sei se eu tenho, e isso aqui é uma postura, beleza, vamos lá vamos clicar aqui e vamos lá, porra, você vai acompanhar todos, todos os eventos aqui, tá, e também um detalhezinho gente, eu quero mostrar pra vocês aqui ahn, onde formar uma coisa interessante, eu marquei aqui, será que eu marquei, marquei não, era isso aqui, não, foi probos? eu vou ver se eu já gravei, eu fiz tantas vezes aqui, mas eu acho que eu não mostrei pra vocês ainda, vamos lá, aqui o nosso oponente, não sei quem você é, não mostra quem ele é né tá, mas apanhando do mesmo jeito, vou pôr uma espadinha aqui, pra ver quem você é, raio de você ó, ó, infeliz, o Benito tá batendo aí, opa, ele tá, ai, 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 o louco, eu morri, eu não consegui usar a técnica aqui viu, hum, esse cara tá difícil, vamos lá, vamos lá vamos lá, opa mas isso aqui peraí, se não for assim eu vou ter que dar uma peraí, opa isso aqui vai dar o dano elétrico? é ah, uma espada, ele tá dando uma opa, tô morrendo de novo uau esse outro bichão não ficou forte não, não, não acredito morrer de novo, não acredito peraí, olha essa aqui tá difícil, hein o que eu vou fazer aqui, gente, deixa eu ver se eu vou fazer, não, mas dá pra ganhar, tá lá vamos lá, de novo, ele tá jogando peraí, sabe aí vamos usar técnica aqui um raio vamos atacar o procedimento aqui esse aqui também cadê você de novo aqui usamos dois aqui pra dar uma dá, né? acho que dá agora ataque pesado opa sai, sai ah, maldito lazareto bom, tá bom desculpa aí mas você foi pro saco esse aqui foi difícil, hein caraca esse aqui deu foi o que que era isso aqui, meu caramba esse aqui, ó você vê que nem tudo são flores do jogo, hein isso aqui merecia mesmo, ó é o seguinte mas antes de ir embora aqui eu vou fazer gente pichar a sua cara ali você aqui é porrada porra, isso aqui foi difícil, hein tem que repensar a build aqui pra poder passar aqui mas, ah tem uma dica aqui, ó agora se vocês para que essa minha arma tá ruim mas, assim eu tenho uma arminha aqui, gente que eu vou buildar ela que eu vou até amaciar 10 com ela fácil, tá essa aqui merece deixar um like que foi difícil, hein que eu vim com meio sem olhar o que eu tava lá mas na raça a gente passou foi na raça isso aqui vamos lá ah, tá essa postura aqui, ó postura espada dupla e aí eu vou liberar isso aqui e vou mostrar pra vocês uma dica legal aqui que foi uma dica de um amigo meu que tá jogando aqui online também ó, o vulcário de grama legal essa aqui beleza o que a gente tem aqui, ó essa espada que eu já tô quase pronto aqui, ó deixa eu sair daqui um pouquinho tá vamos fazer aqui, ó aqui, ó essa espada aqui, ó gente, ó cadê que eu estou fazendo ó é uma dica essa espada aqui, gente ela é muito boa, tá você compra isso aqui lá ali no mercado tá, eu comprei pro crédito essa arma que eu vou fazer aqui eu vou colocar forma nela vou buildar ela porque ela é uma arma que vai me levar da maestria 4 até a 10 então essa é a arma minha de maestria 10, tá até lá então eu vou fazer o que? vou pôr forma vou colocar upar ela o máximo que eu puder colocar umas duas ou três formas nela pra poder chegar um pouco mais longe com essa build tá, eu vou mostrar pra vocês né agora, ó o que eu sofri aqui, gente vamos ver a minha espada não tá muito boa eu tanquei um pouco mais que eu fiz isso aqui, tá vendo vou fazer uma pausa aí eu fiz o meu tanque mesmo, tá o que eu podia ter trocado aqui pra poder fazer lá era ter tirado alguns mods aqui tá essa aqui pra eu ter tirado deixa eu ver esses dois aqui pra eu ter tirado e trocado alguma coisa pra dar tanque, tá pra eu aguentar uma porrada mas passei agora a minha espada essa espadinha aqui tá fraquinha, entendeu não tem nada assim decepcional, né foi aí que eu apanhei pra caramba vocês acompanham vocês vão dar uma pausa aqui mas não copie essa build não vale a pena beleza bom, é o seguinte ah, tá acho que eu não vou ser aproximado ah, já sei eu vou fazer pra vocês onde farmar a mag, gente não é onde farmar a mag tá bom a arma tá ali tá então o que eu fiz aqui, gente nessa tarefa aqui a mag, probos aqui deixa eu lembrar aqui eu marquei aqui, ó o que eu fiz aqui, gente eu farmei a mag aqui, ó tá vendo aí, lidando aqui, ó seguinte aqui vocês vão formar várias partes tá mas assim voltando aqui pro mercado antes que eu esqueça aqui no mercado você vai digitar aqui, ó a mag mag, tá você compra o BP dela aqui, ó mag mag aqui, ó tá a mag você pode estar farmando aqui, tá custa 25 platina legal, né ó aqui, ó legal aqui, vai frame, né deixa eu legal ver a mag imagina só eu já comprei o Excalibur né já consegui as partes e consegui as partes da mag tá e da Hortus da Hortus não tem Hortus Prime, na verdade, né você também pode comprar aqui Hortus Hortus é isso aqui vamos ver onde está o tem muita arma, gente muita arma cadê Hortus aqui, ó Hortus, tá vendo a Hortus aqui embaixo não dá pra vocês verem aqui deixa eu puxar aqui, ó tá vendo então eu vou colocar aqui mag, tá eu comprei ali na mag o BP dela né o diagrama e aí já temos aqui, ó chassis sistema e o Negros 2 já consegui lá fazer uma missãozinha o Negros 2 da Mag Prime já tá no vault, hein beleza vamos lá lá acho que não tem muito não vou sofrer tanto como no terminal viu vamos aqui, ó lembra em Probus então assim eu tô mostrando pra vocês o que farm em cada lugar tá então aqui em Probus vocês vão fazer isso aqui, ó tá assassinato é a única parte de uma arma, tá vou deixar aqui público mas rapidinho é rapidinho eu demorei mais, gente pra pegar o sistema dela e eu fiz nossa eu fiz isso aqui foram eu vou depois acabar o vídeo pra mostrar quantas vezes eu tive que jogar, né que cada vez que eu pego uma parte é uma é uma jogada aqui quantas vezes eu demorei pra pegar as partes que não foi fácil e eu fiz umas 10 vezes vamos lá mas já tá bom o cara já matou nossa então ok tamo lá eu agradeço essa aqui eu te falo que foi rápido, hein nossa senhora vamos lá vamos lá já que você apertou aqui não vou testar em ninguém nenhum dano e vai extrair pulou vai rápido chutou é gol ah tem que ter um cara pra estragar os prazeres vem rapaz vai fazer muito rápido vem vem go 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 olha lá essa foi muito rápido olha lá chassi tá vendo aqui vai ter um boss lá um bichinho fraco você mata ele vem pra cá foi muito rápido inacreditável a missão demorou 33 segundos rapaz isso é um recorde não é não ok nos comentários fez uma missão mais rápida que isso aqui me fala e você viu que ainda o cara ficou parado lá um pouquinho é uma missão mega blaster hiper ultra rápida então tá bom é o seguinte pra finalizar o vídeo eu vou ver aqui equipamentos inventário e vou colocar mega aqui me surpreendeu ó o seguinte tá vendo 6 9 10 11 então tirando essa vez que eu fiz agora eu fiz 10 vezes então você vai ver que vai cair mais mais o neurovisor vai cair também o sistema e vai cair o chassi ó caiu o chassi uma vez agora então mais raro o chassi beleza gente então likezinho comentário aqui no vídeo e até amanhã e vocês veem que eu vou continuar aí a saga pra fazer que tá difícil quando começou o bichinho perrou ali beleza gente falou até mais valeu e deixa o likezinho aí